No final do mês de outubro nós falamos aqui a respeito de um saudão, na verdade de uma negociação de dívidas da Electro e a Electro ela prorrogou esse prazo, viu gente, pra você renegociar a sua dívida. Atenção, você que tem débito com a Electro, esse prazo foi prorrogado. A Daye Oliveira chega agora trazendo as informações pra gente. Daye, bom dia! Olá Ana, bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. Como você bem adiantou aí no estúdio, a Electro prorrogou o prazo para aquelas pessoas que têm dívidas em atraso na conta de luz e precisam de condições especiais para fazer essa negociação. Esse saudão da conta de energia elétrica com condição especial era pra ter encerrado lá no dia 15 de outubro, mas a Electro precisou dar mais uma chance porque o número de pessoas que estavam à procura dessas negociações era muito alto. Então, está acabando. Vai até o dia 13 de novembro, então as pessoas que precisam fazer e ainda não fizeram essa negociação têm menos de uma semana para poder fazer a negociação das contas de luz em atraso. E as condições são realmente especiais, porque os descontos podem chegar até 36%, isso para pagamento total à vista das dívidas ou para o parcelamento em até 10 vezes. Basta entrar no site da neoenergiaelectro.com.br para acessar a aba negociação e faz todo o processo online, depois é só fazer o pagamento, seja à vista ou parcelado. Mas para quem tem dúvidas e precisa de um atendimento presencial, é só ir até a unidade que fica lá na rua Doutor Munir Tomé, no centro de Três Lagoas e pedir o auxílio de um atendente. Só que tem algumas condições, alguns requisitos. Pessoas que estão cadastradas na tarifa social de energia elétrica têm direito a este saldão de energia com as condições mais especiais e podem fazer a negociação. E agora é muito simples. Antigamente, a pessoa tinha que fazer o cadastro para estar dentro da tarifa social. Agora não precisa mais. Todas aquelas pessoas que fazem parte do CADÚNICO, que é o Cadastro Único de Programas Sociais do Governo Federal, automaticamente já estão inseridas na tarifa social. Então é só entrar no site. Se não conseguir fazer pelo site, ir até a unidade e aproveitar. Está acabando, hein? Encerra agora no dia 13 de novembro. Eu volto com você aí no estúdio, Ana.